A mídia não te fala isso sobre o coronavírus Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Hoje, como vocês viram, nós vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus É um vírus que tá causando muita polêmica aí A mídia tá falando bastante, a galera tá comentando bastante no Facebook, nas redes sociais Sobre esse vírus que tá causando muito falação nas redes sociais, como eu já havia dito pra vocês No meu canal eu falo bastante sobre musculação, sobre dieta, sobre alimentação Questão da saúde, questões que ajudam na sua melhora de performance E questões que ajudam na sua melhora do quadro de saúde E questões que ajudam na sua melhora da sua estética Tá, e o que o coronavírus tem a ver com isso? Eu achei importante falar sobre o coronavírus porque ele tá diretamente relacionado à nossa saúde E há uma polêmica que tá agora aí surgindo agora, surgiu há pouco tempo E tá circulando aí em todos os países, muitas notícias e muita falação Porque chegou de repente e tá se alastrando, tá? Se dimensionando numa velocidade muito rápida Então vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus E também vamos comentar um pouquinho sobre a relação do coronavírus e a musculação em academia O que é o coronavírus? O coronavírus ou o covid-19 é um vírus não tão grave assim como a galera tá comentando por aí 80% das pessoas que pegam o coronavírus Conseguem se livrar desse vírus com maior facilidade, sem problema nenhum Tá, e o que isso quer dizer, Tiago? Quer dizer que em 100 pessoas que pegam o coronavírus 80% das pessoas, 80 pessoas no caso, estão na boa Não precisam se preocupar em absolutamente com nada Quem precisa se preocupar com o coronavírus ou com o covid-19? São pessoas idosas, pessoas que já têm um quadro de diabetes Pessoas que já têm problemas cardíacos Pessoas que já têm problemas de pressão alta Ou pessoas que têm outros tipos de problemas respiratórios Asma, enfim Pessoas que já têm doenças crônicas Tá, Tiago, mas como é que você pode me dizer que eu que não tenho nenhum desses problemas Não preciso me preocupar com o coronavírus? Galera, esses são dados da Organização Mundial da Saúde Não sou eu que tô falando aqui pra vocês Eu fiz uma pesquisa, eu corri atrás do assunto Pra poder trazer aqui o conteúdo pra vocês, certo? Então esses dados são oficiais da Organização Mundial da Saúde Galera, eu tô com uma colinha aqui Onde eu separei pra vocês os dados da porcentagem da taxa de mortalidade Conforme cada idade Então eu vou falar pra vocês aqui Até os 49 anos, a taxa de mortalidade do coronavírus não passa de 1% Ou seja, se você tem de 0 a 49 anos A taxa de mortalidade, caso você pegue o coronavírus E você não tenha nenhum desses problemas que eu passei pra vocês aqui Diabetes, asma, pressão alta Enfim, aqueles problemas que eu falei pra vocês aqui A taxa de mortalidade não passa de 1% A partir dos 50 anos até os 59 anos Essa taxa de mortalidade aumenta um pouquinho Mas é um aumento não muito relevante Porque é de 1.3% a taxa de mortalidade dos 50 aos 59 anos Dos 60 aos 69 anos aumenta mais um pouquinho Chegando a taxa de mortalidade de 3.6% Esses dados aqui são confiáveis, galera? São confiáveis Agora eles podem ter variações, né? Como são médias, as médias tem variações Então isso pode variar pra mais, pode variar pra menos Só que a média é 3.6% Por exemplo, aqui de 60 aos 69 anos Dos 70 aos 79 anos Essa taxa aumenta e tem um aumento razoável até Porque a média da taxa de mortalidade É de 8% dos 70 aos 79 anos Então a cada 100 pessoas que pegaram o coronavírus Que tem a idade de 70 aos 79 anos 8 dessas pessoas morrem Se a pessoa tem 80 ou mais anos Essa taxa de mortalidade aumenta pra 14% Ou seja, a cada 100, 14 pessoas morrem Vamos analisar um pouquinho agora Essa porcentagem de taxa de mortalidade do coronavírus De 100% das mortes causadas diretamente ou indiretamente Vocês vão entender no que eu tô me referindo agora De diretamente ou indiretamente 1% desses 100% é causado exclusivamente pelo coronavírus Os outros 99% são causados porque a pessoa já tinha asma Porque a pessoa já tinha problema de diabetes Porque a pessoa já tinha problemas cardíacos Problemas de pressão A pessoa tinha outros tipos de problema Ou já estava num estado de imunidade muito baixa Onde que o corpo, a imunidade Contra a resposta do nosso corpo em relação ao vírus Não deu conta de matar esse vírus Que afetou o nosso organismo No caso, o organismo dessas pessoas que estavam com a imunidade baixa Então vocês não precisam se preocupar tanto assim como a mídia fala Tá Tiago, mas então eu posso sair por aí Pegar o vírus que não tem nada a ver Não galera, vocês não precisam sair por aí pra pegar o vírus Por quê? Porque o problema não é quem não tá com o vírus O problema é quem tá com o vírus e transmite pra outras pessoas Por exemplo, eu posso ter pego o vírus aqui Mas o vírus não me afeta Agora eu convivo com a minha avó Com a minha uma que tem 69 anos Então se eu pego o vírus, por exemplo Lá em Florianópolis E trago aqui pra Pomerode Onde que eu convivo com a minha avó E a minha avó já é mais de idade Já tem problema de pressão Então eu peguei o vírus Mas pra mim esse vírus não influencia em nada Não vai afetar a minha vida aqui Porque eu não tenho problemas de asma, pressão, diabetes, nada Mas a minha uma tem Então eu peguei o vírus e eu posso estar transmitindo esse vírus pra minha uma Então o problema não é quem o vírus mata e quem o vírus afeta E sim quem transmite o vírus pra essas pessoas Então vocês tem que tomar cuidado em relação a isso Eu e meu irmão tomamos uma idade onde a taxa de mortalidade é abaixo de 0,7% Então não chega nem a dar uma pessoa inteira que morre, entendeu? Deu pra analisar? Mas quem precisa se preocupar? Eu preciso me preocupar sim em pegar esse vírus Como eu já falei pra vocês, eu tenho que cuidar pra não transmitir esse vírus pra minha avó Porque é a minha avó que vai ser afetada com esse vírus Não eu, talvez não você ali que tá assistindo esse vídeo Agora você tem que preocupar com as pessoas que convivem com você num âmbito geral Então, ah, todo cuidado é pouco Sim, todo cuidado é pouco Em relação à academia Não posso mais ir pra academia agora com medo de pegar o coronavírus? Não, galera Você não pode ir pra academia se você tá com suspeita de coronavírus Pra você não transmitir pras outras pessoas Mas se você não tem suspeita nenhuma Então você pode ir sim pra academia Deu pra entender? E o que a gente pode fazer pra evitar de pegar esse vírus? Pra evitar de transmitir esse vírus? Se você tem suspeita ou se você tem diagnosticado que você tá com coronavírus Use máscaras e fique isolado Né? Essas são as recomendações da Organização Mundial da Saúde Não é Tiago Esler que tá falando Foi a Organização Mundial da Saúde que compartilhou esses dados Essas afirmações, esses fatos pra gente Quem quiser olhar é só jogar lá Organização Mundial da Saúde e Coronavírus Que vai aparecer um monte de coisa, um monte de informações pra vocês Usar bastante álcool em gel Higienizar os seus objetos que você usa Objetos de trabalho, objetos que você compartilha com as pessoas Evitar de ficar cumprimentando pessoas que você veja que está com suspeita de coronavírus No caso, quais são os sintomas de coronavírus? Tosse seca, febre, cansaço Pode haver outros sintomas também como corrimento nasal Congestão nasal, diaréia, dores de garganta Então são sintomas que começam leve Eles aumentam de forma gradativa Eles não chegam do dia pra noite Pá, assim, pum Deixa a pessoa mal pra caramba Não Então você pode ficar tranquilo em relação ao coronavírus Como eu falei pra vocês Cuide pra não transmitir Não tenha medo de pegar Mas sim medo de transmitir Porque não é o você E sim o outro que pode se afetar Eu tô de boa, né? Dezenove anos, passa sem problema nenhum Eu posso morrer? Claro que eu posso morrer Se a minha imunidade estiver baixa Ocorrer algum problema O tratamento não for o adequado Eu posso sim morrer Mas tem gente que da minha idade Que vai pegar o coronavírus Nem vai ir pro hospital Porque vai achar que é uma gripe E vai passar do nada Teve coronavírus, mas nem percebeu Mas eu tenho que cuidar Pra não transmitir pra minha oma Beleza? Isso que eu quis falar pra vocês Eu falei um monte aqui já E é isso que eu quis falar Resumidamente pra vocês Então não tenha medo de ir à academia Cuide da sua saúde Agora você não precisa fazer nada exagerado na academia Lembre-se que o coronavírus Ataca num organismo que tem a imunidade baixa Então se você tem a imunidade baixa E a imunidade baixa é causada também por um treinamento intenso Muito intenso, né? Excessivo E uma dieta restrita Então você não precisa fazer essas coisas agora Que tem esse surto de coronavírus Faça um treino mais de boa Pode treinar normal Agora não precisa fazer um treino exagerado De sair passando mal ali Que abaixe muito a sua imunidade Então tenha cuidado em relação à sua dieta Tenha cuidado em relação aos seus treinos Que tá tudo resolvido E o coronavírus não vai te afetar Lembra-se Só vá ao hospital Se você tem suspeita De coronavírus Por quê? Porque no hospital Vão ter mais pessoas Com suspeita de coronavírus Então se você não tem O coronavírus E se você for para o hospital Por qualquer coisinha É capaz de você pegar O vírus E ir pra casa E transmitir Pra essas pessoas Que eu comentei com vocês aqui antes Lembre-se Não tenha medo de pegar E sim medo de transmitir Que é esse o problema Galera Comente a sua opinião aqui embaixo Pra gente poder discutir Já que é um tema muito comentado agora aí Nas redes sociais Comenta aqui embaixo Sua opinião Comenta aqui embaixo O que você estudou Comenta aqui embaixo O que você sabe Em relação a esse surto De coronavírus aí E vamos interagir um pouquinho Vamos conversar Vamos dialogar Vamos juntar informações E vamos tirar A informação mais concreta A informação não exagerada E sim uma informação consciente Então vamos comentar aqui embaixo E vamos interagir nos comentários Valeu galera Um abraço A gente fica por aí Nesse vídeo né Hoje o vídeo se encerrou Então fica com a gente aí galera Um abraço Até a próxima E se cuida E se cuida